Ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci Meu poder é me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero ser feliz, 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 feliz Onde eu nasci, meu poder é me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar Ai, garotão, é nóis, meu joão